Olá, gente! Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Vamos para mais uma aula da deriva dos continentes, meus queridos? Opa, gente! A deriva dos continentes! Se você pegar o final da aula passada, você verá, e eu desenhei, eu deixei o desenho em destaque para vocês, como é que os gregos antigos viam o mundo como se fosse um prato, esse prato era rodeado por um oceano externo, e no meio havia a distribuição das terras que eles na época conheciam e o mar Mediterrâneo no centro. Vimos também que este prato onde estava a terra, ele era coberto por uma espécie de tigela de ponta cabeça, ou seja, da boca para baixo, que se encaixava no prato. E na cúpula formada por esta tigela, de boca para baixo, se via alguns fenômenos, como, por exemplo, a noite, as estrelas. Mas eles também acreditavam que havia uma grande estrela, ou melhor dizendo, um grande fogo incandescente, que fazia sua trajetória durante o dia. Nascia de manhã, se punha no final da tarde. Era para eles o fogo central, o sol para nós hoje. Ora, mas mesmo assim, alguns fenômenos começaram a incomodar os marinheiros. Isto já no século V antes de Cristo. E nós temos isso representado em louças da época do chamado período ático, que estão conservados no Museu do Louvre, de extrema validade, porque tem quase 2.600 anos de história. E eles representavam exatamente essa indignação. Ora, se a terra era plana, como afirmavam os pensadores, por que é que a medida que eles observavam no horizonte uma embarcação chegando ou se distanciando do porto, primeiro eles viam o casco sumir, depois a ponta do mastro. E isso só é possível numa superfície que se encurva. Ora, eles na prática, como grandes marinheiros, começaram a desconfiar se a terra realmente era plana ou não. Mas vamos ao texto, para você deixar registrado este comentário. Pelo céu se deslocava um objeto incandescente, como se fosse um grande farol, um grande fogo, que é o sol, do tamanho de um grande edifício. Até o tamanho eles calculavam, eles inferiam, para que esse objeto do tamanho de um grande edifício, então pudesse trazer luz para aquilo que eles acreditavam que era a terra, o tamanho da terra naquele momento. E que nascia a cada manhã e desaparecia a cada entardecer. Então eles descreviam desta maneira a trajetória do sol pela bóboda celeste pelo céu. No entanto, já por essa época, fatos bizarros chamavam a atenção dos navegadores que cruzavam o mar Mediterrâneo. Como o de uma embarcação ir desaparecendo da vista progressivamente, de baixo para cima, primeiro o casco, depois a ponta do mastro. Quando atingia o horizonte, ou seja, até onde a vista alcança. Primeiro era o casco do navio, a parte de baixo que sumia, e por último o topo do mastro. E isto só é possível numa superfície curva. Então eles começaram, pela prática, pelo cotidiano, a desconfiar que a terra não era plana, que a terra tinha sim uma curvatura. Representações desse fenômeno, ou seja, da terra supostamente curva, elas acham-se contidas artisticamente em peças de cerâmica, que era uma forma dos gregos retratar, registrar, era a foto dos gregos da época, de cerâmica ática do século V antes de Cristo, conservadas no Museu do Louvre, em Paris. Então, pessoal, nós comentamos mais um avanço do homem. Isso há 2.500 anos. Quando, além de descrever o tamanho do Sol, do fogo central, eles falavam no seu tamanho, mas se traz também aquilo que começou a incomodar muitos marinheiros, que observavam estas embarcações do horizonte. Ok? Por hoje é só. Trouxemos mais uma contribuição sobre como o homem vai evoluir na visão do nosso planeta. Eu fico por aqui. Até breve. Tudo de bom. Tchau, gente! Tchau, gente!